Fala aí, torcedor palmeirense, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Porco Raiz. Eu só não gravei vídeo antes, logo em seguida, da nossa derrota lá para o Grêmio em Porto Alegre, porque eu queria deixar acabar a rodada, a rodada agora acabando, a gente pode discutir um pouco mais sobre o que aconteceu na 24ª rodada, com um pouco mais de ênfase nos resultados globais. Então fica com a gente já nesse vídeo, beleza? Já vai dando seu like marotaço. Se não está inscrito no canal Porco Raiz, já aproveita e já se inscreve também. Fica com a gente nesta pegada de falar do Verdão todos os dias praticamente, tá legal? Um ou outro dia escapa por causa da correria, mas a gente está sempre aqui trazendo conteúdo de qualidade para vocês. O que está acontecendo após a 24ª rodada do Brasileirão é a ênfase na questão da arbitragem. A arbitragem erra aqui, erra ali, beneficia aqui, beneficia ali, e as reclamações das comissões técnicas dos jogadores com relação a essa arbitragem tão ruim que é a nossa arbitragem. A arbitragem brasileira precisa se reciclar, precisa levar a sério a pontualidade e a efetividade do futebol, tá? Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, que é a declaração lá do Marçal, é Marçal, né, lá do Botafogo, se não me engano. Vamos ver o que ele falou aqui, ó. Após dizer isso aqui é um roubo, Abel, né, porque parece que ele cita o Abel, o Marçal, do Botafogo, manda recado para o Abel Ferreira, depois que foi entrevistado na Zona Mista. Não é que eu me senti roubado, ali foi um desabafo, porque a gente vê algumas equipes sendo beneficiadas de certa forma. E mesmo assim, alguns integrantes fazem barulho e não aceitam a derrota. A gente aceita a derrota. Ontem eu acompanhei Grêmio e Palmeiras, no meu entendimento, Grêmio foi prejudicado em vários momentos. Teve um pênalti no Hendrick, né, teve uma cotovelada que era para expulsão no Gustavo Gomes. Enfim, no final das contas, o Grêmio foi prejudicado. Na verdade, o Grêmio foi prejudicado na partida contra o Corinthians. E na partida contra o Palmeiras, o Grêmio não poderia, de maneira nenhuma, ser prejudicado. E por isso esse equilíbrio que houve lá, prejudicando ou ignorando algumas questões que beneficiavam o Palmeiras. Beneficiavam, não. Eram corretas para que o Palmeiras se beneficiasse delas, como o pênalti no Hendrick, não marcado, a questão do Gustavo Gomes e teve mais coisa. Mas isso não pode justificar a nossa ineficiência no jogo. Vamos continuar aqui. No meu entendimento, o Grêmio foi prejudicado em vários momentos. Integrantes dos outros clubes ficam em campo até o fim do jogo. Dão coletiva, falam com a imprensa. Mas fazer o quê? Ele, a Bel, fez. Sair antes, quando claramente o time dele não está sendo prejudicado em momento algum, tem que aprender a perder. É complicado, né, torcedor? Porque cada um vai puxar, obviamente, a sardinha para si. E no frigir dos ovos, tira-se um pouco o foco da arbitragem que é horrorosa. Horrorível é complicado. É horrível, é horrorosa. E aí, quem reclama ainda vai ser denunciado pela Associação dos Árbitros, vai para o STJD. Enfim, é o sistema trabalhando, né? É o sistema que trabalha desta forma absurda e autocrática. Mas eu acho assim, vamos deixar isso para lá. Não cabe a nós fazermos esse tipo de avaliação. E é besteira ficar reclamando da arbitragem, porque a gente sabe que não dá absolutamente nada. Na verdade, eu queria falar um pouquinho sobre o que eu vi em campo, que é o que interessa para nós. No jogo contra o Grêmio, ficou muito claro que o Palmeiras encostou no Botafogo, fez seis pontos e tirou essa diferença. em jogos após a saída do Dudu, com a sua contusão, em jogos que não foram interessantes, em jogos onde a gente pouco marcou gol. Teve o gol que a gente marcou do Goiás, depois empatamos com o Corinthians, empatamos com o Defensa, teve aquele gol no Vasco, mas também jogos com pouca qualidade de futebol que o Palmeiras apresentou. Só que a gente conseguiu tirar seis pontos, por quê? Porque o Botafogo também veio embaixo. Então, a gente se iludiu um pouco. E a gente se desiludiu quando a gente perde lá para um Grêmio que não tem qualidade técnica para ganhar da gente. Mas a gente foi ineficiente. O nosso modo de jogar, o nosso pouco aproveitamento, na nossa baixa definição, nossa baixa qualidade em definir. E quando a gente vê o nosso zagueiro, Gustavo Gomes, direto dentro da área para tentar jogar uma bola de cabeça para dentro do gol, porque foi muito chuveirinho, acho que foram 40 cruzamentos, a gente passa a se preocupar um pouco com o modo de jogar do Palmeiras. E com essas saídas que o Abel tem achado pós-contusão do Dudu. Me preocupa bastante. Eu acho que, para não ficar enrolando muito nessa análise, não podemos utilizar o Arthur na esquerda de maneira nenhuma. Acho que também não podemos insistir com o Hendrick, porque para mim, muita gente vai me xingar agora, para mim o Hendrick, ele se acha uma estrela muito maior do que ele realmente é. Talvez ele tenha sido lá no futebol de base, mas no futebol profissional ele ainda não mostrou nada. Tudo bem, ele não está colocado na maneira correta, ele não pode ser um falso nove ou um nove de ofício, ele tem que jogar pela lateral na explosão. Tudo bem. Mas, meu, se o cara joga bola, quem joga sabe, o cara vem buscar bola, o cara vai atrás, mas ele fica ali fazendo só a função que foi delegada a ele e assim, pouca efetividade. Ah, ele puxa a marcação, ele pode ter puxado em algum jogo, mas daqui a um pouco vão perceber que é desnecessário marcar, porque a natureza começa a marcar. Então, assim, pode ficar bravo comigo, mas é a minha opinião sobre o Hendrick. Agora, quando a gente põe um Kevin, que é um cara que ainda não é uma estrela, denominada estrela, o cara entrega muito mais futebol. Então, eu acho que o Abel Ferreira tem que parar de ser professor pardal e insistir com o cara na esquerda, com o Arthur na esquerda, coloca ele no lugar dele, ou muda todo o esquema de jogo. Para de insistir com o Marcos Rocha e o outro lateral lá na frente, tá certo? E vamos melhorar toda essa questão tática, porque, sinceramente, Abel, precisa analisar com um pouco mais de tato, um pouco mais de cuidado isso. E esse jogo, esse esquema de jogo, de ficar chovendo na área, chovendo na área, sem entrar tabelando e fazendo um dois, sem aproveitar por dentro, só ficar jogando nas pontas aí, todo mundo já percebeu esse jogo do Palmeiras. Eles colocam a área ali preparada para receber esse chuveirinho e acabou, tá? Outra coisa que eu queria também compartilhar aqui, vou compartilhar com vocês mais uma tela, para a gente só falar um pouquinho sobre isso daqui, que a gente iludiu de novo, né? A gente começa a se iludir novamente, que é aqui com relação ao Brasileirão depois da rodada, tá legal? O que acontece aqui? A gente tem o Botafogo que derrapou e o Palmeiras que derrapou, a diferença de sete continuou. Legal. Só que a gente tem que ter atenção aqui para baixo, ó. O Grêmio subiu, está encostado na gente, o Bragantino tem aproveitado as suas chances, o Fluminense também. Então, ó lá, o Palmeiras está em segundo, mas o Grêmio está aqui no jogular, o Bragantino também está, né? A dois pontos abaixo, e o próprio Fluminense, três pontos abaixo do Palmeiras. Então, enquanto os dois aqui de cima ficam derrapando, quem está aqui embaixo começa a aproveitar as oportunidades. E fica complicado, hein? Deixar um Grêmio chegar, deixar um Bragantino chegar, fica complicado. Mas sabe o que é isso, torcedores? Isso, na verdade, é o preço que a gente paga pela não qualificação do nosso elenco. E aí, hoje não vou pichar a Leila Pereira, não, só vou deixar um recadinho. Olha aí, Leila. É o que você designou para o Palmeiras. Então, agora, é foco na Libertadores e eu estou com medo. Agora, se a gente quer ganhar essa Libertadores, eu acho que lá, contra o Boca, em La Bamboneira, a gente tem que começar a pensar, né, seu Abel? Se você vai para empatar o jogo, mete três zagueiros, faz uma linha de cinco atrás, mete três caras no meio e deixa dois lá na frente. Tá certo? Agora, para de ficar inventando moda, né, de colocar o Arthur para tentar reter o ataque do Boca, que pela direita é melhor. Começa a pensar direito nisso, hein, Abel Ferreira? Porque, se ficar insistindo nesse erro, a gente pode tomar um revés lá em Buenos Aires, hein? Perigoso, fica a dica. Vou ficando por aqui, tomara que o Palmeiras se encontre para o dia do jogo lá em La Bamboneira contra o Boca Junos. Esse é o meu sentimento. Grande abraço, a gente se vê por aí. Avante palestra.